Barbie, Raquel, boneco que embraia, vocês vão ficar com o quarto caprito, novela Brenda, a feia. Brenda, a feia vai começar. Brenda, bote na sua cabeça, o seu Armando não é pra você. Olha só o casal vinte, vinte, ele se ama, mas eu amo o Armando. Todo dia ele sai e chega com ela e não aguenta essa tortura. Armando, você disse que essa dialista é provisório, porque você tem que manter a casa limpa, porque seu pai Humberto está aqui. É querida, a Brenda, ela é feia, mas ela é inteligente e ela não morde não. Ela tem a beleza no interior, é bonita por dentro e por fora. Só uma inação pra você imaginar aquele monstro sendo linda. Você me promete que quando seu pai voltar pra Londres, você manda ela embora, demitir ela, seu dialista. Eu prometo que eu mando ela embora. Ah, que bom. Aquela menina não vai com a minha cara e eu não gosto dela, da Brenda. Você substituir ela com uma dialista bem muito, bem bonita. Mas você já é bonita, porque a beleza é... Eu só enxergo você. Eu te amo, me beija. Mas tá bem, vem. Ai, ele vai me explicar tudo. Ele disse que ia terminar um romance com ela. Eu tô com muito ciúme. Eu tenho que reclamar o quê? Ele vai se casar com ela, não comigo. Ah, 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 ah. Hum. Você é um amor que beijo gostoso. Eu tinha uma paixão agora. Chegamos. Está bem, meu querido. Vamos entrar. Já estou indo. Ai, diás. Tá vendo o lugar de você? Porque, senhora, é como um pregada. Porque eu que tenho lugar nessa casa, como uma senhora, dona dessa casa, eu que tenho um lugar nessa casa, como uma senhora. E você, Brenda? Só é simples empregada. Ele me prometeu que assim que o pai dele voltar pra Londres, vai demitir você, sua rorosa. Aproveite que seus dias aqui nessa casa tá contado, que ele vai substituir você por uma mulher mais bonita do que você. Porque você não é bonita, você é feia. Aí vou botar uma modelo nessa casa pra ser dialista, minha melhor amiga. E a Armando vai tratar de se esquecer de você. Até logo. Eu humilhei ela, amiga. Humilhei. Ai, que bom. Brenda, vinha pra cá. Estou indo, senhor, Roberto. Sente-se aqui. Não ligue pra Marcela. Mel. Minha nora é assim mesmo. Minha nora, desde criança, tô escutando. Desde criança que ela prometida pro Armando. Porque os pais dela morreram de acidente de carro. Aí ela ficou, ó, ela se tem um irmão chamado Daniel Valência. Aí eu e a família minha ficou com pena dela. Ela foi criada com o Armando aqui nessa casa. E eu prometi que Armando ia se casar com ela. Por isso que eles são prometidos desde criança. Está bem. E não fica assim, porque uma filha também pode se apaixonar. Pode encontrar amor. Brenda, você vai encontrar o amor igual meu filho Armando encontrou a Marcela. Mulheres feias também se apaixonam. E você não é feia, que a beleza está no interior. Você é linda, porque você é uma mina inteligente. Entendeu o que eu falei? Obrigada pelos conselhos, seu Alberto. Mas a sua nora fica me humilhando. Eu vou conversar com ela. Não precisa, eu sou feia. Pode dizer... Eu sou conhecida como a filha do bairro. Eu não ligo pra essas coisas. Mas eu vou falar com ela assim mesmo. Querendo você, não. Vou falar assim com ela. Pode deixar. Ô, Brenda. Oi, Fernando. Ô, Brenda. Oi. Vou falar assim com o sapato do seu Armando da noiva dela. Ai, que raiva da noiva dele. O que eu quis dizer? Tá acontecendo alguma coisa com a minha filha, a Nicola. É com a nossa filha, que há muitos dias que ela não vem pra casa. Noda ou não. Você não tá escondendo o que o senhor Armando tá fazendo com ela. É o que o senhor Armando... Noda ou não, sabe? Ele trata ela bem. Ela é dialista, mas... Ela devia dormir com a gente. Por que ela não vai dormir com a gente? Ela tem um quarto na casa dele, que os empregados dormem. Por isso que a minha amiga não vem pra casa. Porque depois que ela começou a trabalhar na casa de ricaço, não vem mais pra casa. Ela mudou. Mudou comigo, comigo, com o seu pai dela e eu, a mãe. E mudou comigo também, com o seu melhor amigo. Eu também não tô gostando, mas vou reclamar com ela. Ela faz isso com nós, com o filho, né, meu filho? Pode deixar, senhores, que eu vou cuidar dela. Eu não me chamo Nicolas? Bora. Brenda. Eu tô apaixonada pelo senhor Armando. Isso é uma piada. Não. Mas acha que ele vai te querer? Oh! Aquela é a noiva dele? Hum, amiga dela é linda. Eu sou apaixonada pelaquela garota e acho que ela vai te querer. E acho que ele vai te querer. Ele vai brincar com você e vai te jogar fora. Igual trapo velho. E quando ele fizer isso, eu vou estar aqui de braços abertos. Seus pais estão preocupados porque você não tá voltando pra calça. Que nada, ele me ama. Ele diz que vai deixar ela. Só se for no seu sonho. Sabe quando é que ele vai deixar ela? Quando? No dia de sonuca. Ela é bonita e é gata. Não é que ele tinha feito. Me desculpe, amiga. Mal ser feio, igual eu. Ele nunca vai trocar uma mulher bonita daquelas. Pra ficar com você, esquece. Você faz o mesmo. Esquece aquela garota dali. Que ela nunca vai te querer. Que você é feio. Está bem. Eu esqueço ela ou você esquece ele? Está combinado. Olá, seu Armando. Olá. Nicolas Moura na jogada. Melhor amigo da Brenda. Já te falei isso. Se você machucar minha amiga, quando um não quer, dois não briga. Mas se você machucar ela, decepcionar. Eu quebro o seu todo no pau. Porque eu fui criado como se fosse irmão dela. A gente cresceu junto. Mago e ela que o senhor vai se arrepender. Vai se arrepender. Eu prometo que eu amo ela. Eu vou deixar minha noiva ficar com ela. Ah, me engana que eu gosto. O senhor não vai deixar sua noiva bonita? Pode ficar com a mulher feia, igual eu. Se o senhor magoar minha amiga, quebra o senhor no pau. E os pais dela vão saber da sua chantagem. E até logo, senhor Armando. Até logo, Nicolas. Oh, Brenda, meu amor. Entra aqui no carro. Está bem. Me beija. Oh, tem que beijar a mulher feia. O que é que você tem? Hein? Nada. Por que você quer deitar nos meus braços? Porque eu quero continuar sonhando. Ah, isso é muito bonito. E acho que é muito bonito mesmo. Ah, o que foi seu Armando? Nada. O que foi seu Armando? 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 Obrigado.